Olha só a aplicação aqui da camada asfáltica ao redor da Praça da Bíblia, aqui no bairro Castelo Branco. Trabalhos sendo realizados pela Secretaria de Infraestrutura para que haja a entrega desse mais novo espaço de lazer, espaço turístico da cidade. Olha só, os preparativos já estão finalizando aqui na realidade, para que a cidade possa ganhar mais um ponto turístico para Caxias. Praça da Bíblia que vai contar com iluminação e LED, também vai contar com vários equipamentos públicos, playgrounds. E aqui estão os últimos preparativos para a entrega da Praça da Bíblia, que está sendo feito aqui pela Secretaria de Infraestrutura. Os trabalhadores fazendo aplicação de asfalto aqui nessa parte que será o estacionamento. Os trabalhadores fazendo aplicação de asfalto aqui na região da Bíblia, que está sendo feito aqui na região da Bíblia, que está sendo feito aqui na região da Bíblia, que está sendo feito aqui na região da Bíblia.